E sem você, não consigo mais viver Vou te mostrar, me envelhecer E o meu todo me envelhecer E dizer, e sem você Não consigo mais viver Sem meu amor Não consigo mais viver Sem o meu todo me envelhecer E sem o meu todo me envelhecer E sem eu, não consigo mais viver Ainda tem o meu todo Vamos ver A CIDADE NO BRASIL